Quero reagir a essa Barbie porque vem muita coisa e é sempre uma Barbie diferente da outra, então vamos ver essa Barbie Color Hell Que sempre vem a novidade, ó lá gente, ela vem prateadinha, vamos colocar na água Nossa mulher, jogou água de longe ali, que tal? Eu acho tão linda a água, gente, a água era a rosa que eu fiz com a Mel, gente, eu não queria jogar fora a água Tão linda que a água era, ó, que linda a água, ó Quando eu joga fora não, o pior que a água ela fica linda pra sempre, pra saber? Olha, eu abri todas as surpresinhas, muita coisa, meu, vem muita coisa Ai meu Deus, eu quero dessa Pra ficar abrindo o dia inteiro os pacotinhos Mochila, que linda, ó, peruca, olha a de pipoca, olha o sapatinho, olha a estrelinha, olha a esponjinha, olha o vestidinho Ai, ela tem um pet, um gato, olha a bolsinha, duas bolsas, ela tem uma mochila e uma bolsa, hein, uma bolsa de saída Olha o outro cabelo, nossa, olha o potinho do pet, olha o óculos, olha a botinha, olha a garrafinha Olha o outro pet, gente, ela tem dois pets, cara, dois pets, duas perucas E o que mais? Dois, que já nem sei Colocou na água, olha lá, é um gatinho, um cachorrinho Ou é dois cachorros pretos, não sei Não sei, gente, ó, o cabelinho mudou, ficou rosa, aí aparece a maquiagem quando coloca isso daí Mas você tem que saber, eu tenho essa boneca em casa, você tem que ficar passando a esponjinha no rosto dela Tipo assim, agora ela tá ali, tipo, com a boca pálida, no caso eu tenho que pegar a água gelada pra poder passar Porque sai muito rápido, não fica muito tempo, sabe, com a boquinha da corda, por isso que você passa a esponjinha Mas é isso, gente, olha que linda, nossa, que linda, né, olha até o gatinho Pode passar a esponjinha que aparece make nele, que linda, linda